A cedência de liquidez no mercado monetário interbancário recuou em agosto para 215 mil milhões de quanzas, o que compara com os 307 mil milhões de quanzas do mês anterior. No acumulado do ano, já se observa uma redução de 67%, abaixo do valor registrado no mesmo período do ano anterior. As vendas de divisas vendidas ao mercado no mês de agosto totalizaram cerca de 745,3 milhões de dólares. O valor superou o anúncio feito pelo BNA no início do respectivo mês, mas ficou 11% abaixo dos 836 milhões de dólares vendidos no mês anterior. De referir que uma parte das divisas vendidas foi executada em euros, correspondentes a 35 milhões de euros. Segundo o Decreto Presidencial nº 274-19, de 4 de setembro, foi aprovado mais um crédito adicional ao Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2019, no montante de 5,9 mil milhões de quanzas, para o pagamento das despesas com a agenda interna e internacional do Presidente da República. A taxa de câmbio média do quanzas registrou uma variação situando-se nos 365,679 para o dólar e nos 406,049 para o euro. O preço do petróleo apresentou uma forte queda nos mercados internacionais. O Barril do Brent, em Londres, desceu 6,48% para 64,55 dólares. O Banco Africano do Desenvolvimento fez uma emissão de dívida no valor de 2 mil milhões de dólares, com uma taxa de juros de 1,679%. Com a emissão lançada na semana passada, o BAT, que tem o rating de 3 As pela S&P e Fitch, e 3 As pela Moody's, eleva para 4,4 mil milhões de dólares o total de emissões de dívida deste ano. A operação financeira liderada pelos bancos Citi, Daiwa, HSBC, JP Morgan e Society Channel receberam propostas de 2,8 mil milhões de dólares de 53 investidores, com os bancos centrais e as instituições financeiras oficiais a representarem 64% das alocações de dívida. As bolsas europeias fecharam em queda numa altura em que os investidores aguardam pelo desfecho da reunião da Reserva Federal, que teve início ontem. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto